Orgulho, o pai de todos os pecados. Meu pecado favorito. Esse pecado é a corrosão de realidade do homem, ou seja, a ilusão de que ele é autossuficiente. É o pecado que aproxima mais você de mim. Ou que afasta você de mim. O pai de todos os pecados. Gostinho, será que dá pra me atender? Eu não tenho o dia todo. Desculpa, senhora, só arrumando instante. Desculpa, senhora. Pessoal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não tenho o dia todo, eu vou levar esses livros aqui. Tudo bem, só isso? Não, eu acho que eu vou levar uma dúzia de bananas. O que você acha? É óbvio que é só isso, rapaz. Mas vê se agiliza aí, porque eu não tenho o dia todo, por favor. É, a senhora pode me dar a sua cartaninha, por favor? Aqui. Obrigado. Prontinho, a senhora tem uma semana pra devolver. Eu já conheço as regras. É, tudo bem. Só uma coisa. Cuidado com os livros. O quê? Cuidado com os livros. Não acredite, só me faltava essa. Você agora querendo me dar liçãozinha de moral e me ensinar a cuidar de um simples livro, é isso? Não, senhora. Eu não terminei, meu rapaz. Saiba você que eu sou uma assídua frequentadora dessa biblioteca. Eu sei muito bem como cuidar de um livro. Sim, senhora. A senhora é ser equivocada. Não, equivocada, equivocada. Tá você. Olha só. Você já imaginou? Imagine quantos livros eu já li na minha vida toda. Não, não precisa ir longe. Pode imaginar quantos eu li esse último mês. Não consegue, não é? Já você, eu tenho certeza que não leu um único livro na vida, mesmo rodeado desses livros todos. Não, senhora. Você acha que eu tô equivocada, não é isso? Equivocada está o senhor. Você sabe com quem você tá falando? Eu sou uma professora universitária. Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, artigos científicos publicados numa revista. Meu marido é um engenheiro premiadíssimo, autofuncionário do governo. Você não é da nossa classe, não tem o nosso status. Então, por favor, se coloque e veja bem como é que você fala, certo? Eu imagino. Ah, imagina? O máximo que você pode fazer é imaginar mesmo. Imaginar como é ser uma pessoa do meu nível. Que, aliás, com essa sua arrogância, meu rapaz, você não vai chegar a lugar algum. Moça, eu só quis avisar que... Olha, presta atenção. Veja bem com quem você mexe, entendeu? Passe bem. É, moça. Ai, o que é isso? Quem foi que deixou essa pilha de livros no meio do caminho? Moça, eu avisei. Cuidado com os livros. É com orgulho e com o meu pecado preferido que encerramos essa série dos sete pecados capitais. Na realidade, são sete teatros capitais. Cada pecado é um ato dramático que gera risos e lágrimas. Mas que no final somos somente eu e você. Sem máscaras, sem figurino, sem nada. Ele gosta de falar bonito, mas tudo isso é muito blá 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 para falar umas coisas totalmente sem sentido, que não faz diferença... Cara chato. McCristo, já é. Isso. O que é isso? Como foi? Como foi? Eles Fitness? Ou eu? Ou então...